E agora um alerta aos produtores rurais. O IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, confirmou um caso de raiva bovina em Tuiutaba. O último caso registrado na região foi em 2005. A propriedade rural fica a 30 quilômetros de Tuiutaba. No local, quatro animais morreram entre os dias 7 e 25 de dezembro. Destes, em dois, foram feitos os testes para detectar a raiva bovina. Um caso foi confirmado e o outro aguarda o resultado. Há nove anos não eram registrados casos de raiva bovina em Tuiutaba. A imunização contra a doença não é obrigatória e não faz parte do calendário de vacinação do IMA. Apesar de não ser obrigatória, a recomendação é de que a vacinação aconteça uma vez por ano em machos e fêmeas de todas as idades. A doença é causada por um vírus que ataca o sistema nervoso do animal. E é transmitida em bovinos através da picada do morcego hematófago, que se alimenta do sangue do animal contaminado. Em humanos, o contágio é pela saliva. O principal sintoma é a prostração. De acordo com o IMA, a propriedade não será interditada e o produtor rural não será penalizado. O principal prejuízo é a perda do rebanho. A prevenção, através da notificação de mortes de animais, pode ajudar a combater a proliferação da doença. Já foi comunicado aos confrontantes para que realizem a vacinação dos seus animais, bovinos, equinos, que houver na propriedade. E também está sendo feito o monitoramento dos abrigos que nós temos conhecimento, para verificar se há presença de morcegos hematófagos.